Chegando aqui para os diálogos amazônicos, primeiro dia, reunião do Conselhão que vai instalar o grupo de trabalho da Amazônia e da recuperação de áreas degradadas. Já temos notícias muito boas para a Amazônia. Nosso vice-presidente, ministro-geral do Álcool, priorizou o contrato de gestão do CBA, que será um importante instrumento do desenvolvimento da bioeconomia na região amazônica. Também tivemos já uma redução expressiva do desmatamento, 66% em junho, 42% no acumulado dos seis primeiros meses. E agora é desenvolver políticas envolvendo as comunidades tradicionais, a população local, os institutos de ciência e tecnologia, as empresas a promover o desenvolvimento sustentável de toda a região amazônica.